André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 500 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Legal! Bem louco! E aqui temos mais spoilers do capítulo 75 do mangá de Boruto. Amado acredita que Shibai Otsutsuki superou a morte reencarnando repetidamente e usando o karma e comendo o fruto de chakra, continuando assim por milhares de anos até se tornar um deus. Amado tem duas hipóteses. Shibai foi assassinado ou ele mesmo abandonou deliberadamente seu corpo. O cientista acredita que a segunda opção seja mais viável. Segundo spoilers, Amado descreveu as habilidades de Shibai Otsutsuki como arte divina, sendo diferente de ninjutsu ou senjutsu. As habilidades de Eida, Koji e Kawaki são habilidades Shinjutsu, jutsu divino. Amado afirmou que diferente de ninjutsu ou senjutsu, você não precisa usar sinais de mãos para ativar essas habilidades, o que torna uma habilidade divina, Shinjutsu. Exemplificando, habilidades de Eida e Koji azerdadas, implantadas em Kawaki. Amado sobre Shibai Otsutsuki. Dizem que quando ele balançava o braço, criava uma tempestade de vento. Quando ele gritava, criava uma tempestade como se fosse um raio. Ainda sobre Shibai Otsutsuki, Amado afirmou, não se preocupe, ele não está mais neste mundo. Tudo o que temos é o corpo de Shibai. Em um pequeno trecho do capítulo 75 do mangá de Boruto, Amado fala sobre sua filha Akebi. A filha de Amado tinha uma doença incurável, e não se sabe por que ela pegou essa doença. Simplesmente não houve tratamento. Os médicos a abandonaram porque era um caso sem solução, sem saída. Amado diz que ao invés de encontrar algum tratamento que a curasse, preferiu continuar com as suas pesquisas para criar um clone, pois tinha muito mais conhecimento sobre o assunto. Decidiu então entrar nessa área. Sua filha morreu durante esse processo, e após nove meses, e com certa facilidade, ele conseguiu criar um corpo igual. Mas depois percebeu que esse clone não era como sua filha, já que a sua filha tinha outra personalidade. Foi nesse momento que ele percebeu que a sua filha não existia mais. Não podendo ficar de fora das novidades, Momoshiki Otsutsuki deu a sua sincera opinião sobre alguns pontos levantados por Amado. Enquanto Boruto ouve Amado, o tempo para mais uma vez para Boruto. Ele agora é capaz de ouvir os pensamentos de Momoshiki, e vice-versa. É como se fossem um. O que Boruto pensa, Momoshiki ouve. Isso ocorre porque Momoshiki acredita na história sobre a transferência de dados da Otsutsutsutsutsuficação após a morte de Boruto. Sobre Shibai Otsutsuki, Momoshiki afirma que tudo o que Amado disse é verdade, sobre a questão do Shinjutsu, arte divina. Com exceção de uma coisa. Eida tem a habilidade de clarividência, e a habilidade de fazer todos se apaixonarem por ela. Mas para Momoshiki há algo estranho nessa habilidade de amor de Eida, porque a clarividência é uma habilidade Shinjutsu. Mas o fascínio não é algo que ele conheça. Momoshiki também diz que está um pouco desconfortável porque Amado fala como se o poder de Eida fosse uma habilidade de Shinjutsu, quando na verdade não é. Então Momoshiki pensa que existe a possibilidade de Amado mentir sobre esse assunto específico, ou pelo menos esconder algo. Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples, 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.